Música Como vai? Meu nome é Romar, Arns. Como vai com o Bolsonaro? Bom. Como é o nome? O nome é Kylian Breit. Breit? A minha é Eva Hernandes. Ah, ok. E que escola você está aqui? O nome é La Salle. La Salle? Ah, você tem um nome grande. E Eva? Meu colega é Corrado Coronel. Uau, qual escola você está? Essa é a Hopi. Essa é a 4 idioma, mas outras coisas. Uau, você tem uma Hopi? Sim. Nice. Você tem uma Romar, Arns, e você tem um atleta? E quem é um atleta? Um atleta está hoje em deporte, Então, você tem um atleta com amor e dedicação todo dia. Você tem um atleta para treinar um atleta para um bom atletista. Ultimamente, eu tenho especializado em triatlon. Então, essa é o atleta. Você tem um atleta. E depois, você tem um atleta na pia. Então, tem diferentes distâncias. Eu tenho um atleta na pia. Meu esporte favorito é o bodyboard. Eu gostava de surfar muito antes, de Aruba, e eu viajo também para coisas aqui. O que é outro para o bodyboard? Bom, eu venho de ir em México, eu venho de Ecuador, Manta, eu venho também de Chile, em Colombia. O deporte é tudo o que você pode fazer para a vida? Se você pode ganhar uma placa? Não, o deporte é um part-time, como eu estou fazendo com o triatlon. Eu estou muito esponsor, então eu estou aqui no ranking de Aruba, eu estou sendo top 9, então eu estou para representar Aruba, mais melhor do meu port, mas além disso, eu tenho um trabalho full-time, eu tenho um mener de GEM. Mener de GEM? O que? Você não mostra o mener de GEM. Não? Eu vou te mostrar o outro. De qual menudo eu mostro o mener de GEM? Eu vou te mostrar a roupinha. Realmente? Quantos anos você quer? 35, 36 anos. Uau! Você tem um mener de GEM. Eu tenho 25 anos. Sorry! Eu quero muito mais. Não, eu tenho 39 anos. Eu tenho um mener de deporte. E não estamos passando a maneira atletica na escola. Nós estamos passando a mesa para trabalhar com o deporte. Também estamos passando para dar muita informação para comer mais saudável e para fazer o deporte mais melhor. Então, quantos anos você vai começar o deporte? Eu vou começar o deporte mais com o Bolsonaro na sua idade. Eu vou começar a fazer o ZUEM diploma, ok? Você passa o seu diploma, por favor? Eu vou passar o meu diploma de semana passada. Corretamente. Então, eu vou começar a mesma coisa com o Bolsonaro. Então, pouco a pouco, eu vou começar o Dolphins, eu vou começar a lantar, então eu vou começar a fazer o béisbol também. E a parte do béisbol, eu vou começar também o Tennis. Então, eu vou começar a fazer o deporte, mas tem um ponto que agora eu vou começar a escola, eu vou começar a fazer o colégio urbano, eu vou começar a fazer o que é que eu vou continuar. Então, o pessoal tem que ir para o exterior, mas tem que ir para o Holanda, ou para a América, e eu vou começar a fazer o deporte conjuntamente com a educação. Então, eu vou começar a fazer o deporte, mas, no meu caso, eu vou começar a fazer o deporte um tempo, eu vou começar o diploma, e eu vou começar a fazer o diploma. Então, eu vou começar a fazer o diploma, e eu vou começar a fazer o diploma. Eu vou começar a fazer o mapa, então, agora eu vou começar a conhecer uma pessoa nova, eu vou começar a sentir um pouco nervioso, eu me sinto um pouco sci , né? E aí, quando você passa comigo, eu meняto com a carreira. Então, para oITA, eu både, quando eu comecei com muita Wantosense, eu vou começar a conhecer algo, eu vou começar a ser um pouco sci -, mas, agora eu vou meio комфí завendo, eu já vou uma補 Remote? Eu vou começar a fazer, agora eu vou começar, eu estou passando a carreira, Mas agora que eu quero começar, eu estou a fiesta para começar, e agora eu sinto que eu sou super human. Então, esse é o momento que eu estou me empurrando a um nível que eu não conheço, então eu estou em uma zona, então eu estou me sentindo que tudo faz sentido. Então, é um momento que eu estou me empurrando, então eu estou me empurrando quando eu estou me empurrando, eu estou me empurrando um trofeo, um conhecimento. Esse é o momento que eu quero dizer que é uma coisa que eu quero agradecer e que eu quero agradecer. Então, talvez eu quero agradecer a outra coisa que eu quero agradecer para trabalhar com o deporte, para eu seguir com os seus sonhos. E talvez, no futuro, eu quero agradecer um campeão representando a Aruba, o Olimpico e eu quero agradecer. Ei, você é Kiko? Matheus, o par de meu troféu e minha medalha não? Você quer reconhecimento como a Iggy Raia da minha vida? Sim. Ok, eu também vou mostrar a bolsa. Vamos lá. E aí, galera. Eu quero agradecer a turma. E aí, olha, essa é a parte da minha troféu e a medalha mais importante de um evento grande como eu cheguei até agora aqui. Então, quantos troféus e medalhas? Totalmente. Eu quero mais de... Eu não me lembro, mas não me lembro, mas não me lembro. Mas mais de 100, porque eu não me lembro. De tempo, eu me lembro, mas eu me lembro. Eu me lembro, mas eu me lembro. Mas eu me lembro que isso aqui não é um acontecimento mais grande como eu cheguei a conseguir. Eu mesmo sei também. Eu me lembro, quando eu me lembro, ok? Então se chama Iron Man, essa é uma distância de triatlon, quando você vai ter 30.8 km, você vai ter 86 km e depois você vai ter 42 km. E a distância dessa dura é mais ou menos 10 horas, mas você vai ter mais escopio, como o meu pai, quando o meu pai traga. É uma medalha aqui com o meu investidor, agora qual é? Olá, agora é uma medalha com a Coreia, minha irmã é o ultramaratônico na Coreia, na Califórnia. E eu sou aqui. Então é uma medalha que eu vou ter aqui na Total Trail Running de Aruba, de Total Services na Conoco 7. Então eu vou ter que correr de 5 km de 0. Então, aqui. Então eu vou ter que correr de 4 km de Aruba, então eu vou ter que correr de 2 km de 72 km. Então eu vou ter que correr de um ultramaratônico. Então eu vou ter que correr de 4 km de 42 km. Então eu vou ter que correr de 50 km de 60 km e eu vou ter que correr de um ultramaratônico. Então é algo que você vai ter que correr de 1h30 na Coreia. Então é isso que eu vou ter que correr de um ultramaratônico. Eu conheço minha irmã da Roma com a Lander de Venezuela para Aruba para a Coreia. Sim. Quanto tempo ela durou para o trem? Qual é a área? Eu conheço minha irmã? Eu conheço a roupa que eu tenho a lander aqui. Então eu tenho a lander aqui. Então eu tenho a lander aqui. Mas eu tenho mais ou menos 1h30 para 2h30 para especializar em lander. E no último ano eu acho que o nosso aumento é de hora de trein para o dia. Então, trein é de duas ou três horas para o dia, seis dias de semana. Para oito horas, seguro, estressa, estressa. Então, para nós conseguirmos a distância, sim. Vou estar com a confronto, vou estar cansado, mas... Você tem medo? No começo, sim. O medo é sempre que eu quero nos torcer, tá? De como você quer nos ter medo? Amo. Então, não é nada. Posso ver nós aqui que tem boa a mata, tá? É verdade. Então, é medo que a metade a metade a gente tem, mas, de verdade, quando nós temos um grupo, nós temos gente que não tem boa a mata cuidar de nós, então, nós sentimos que nada não pode passar a nós. Para o mar, qual é o premio mais importante para o mar? Para o mar, qual é o premio mais importante para o mar? Bom, é o premio mais importante para o mar? Bom, é o premio mais importante para o mar? Bom, é o premio mais importante para o mar? Bom, é o premio mais importante para nós. Um uh, set Andrade? Acho Laura que vai estar comemorar em um intenso muito cando de colocar o marica. Um ano deão, que é uma pal... Um ano de اcturamento aqui, né? Bom, é que euder um ano de latas, ayer. Um ano de aca. Bom, é a playlist dele aí. Um ano mais potencialmente foi isso. E aqui embaixo fica demasiado boense humana queんです e chuva. Assim, pra se sentir de VOي. Num ano de Aliança. Que aliás, enquanto eu determines o mar é usado a mar? Pode parar? Aqui� GibsonPHC e a gente queoul na Exáquer Em werden. Mas não vai segurar quem suaالم? Bom, então ele teve dir a missage. Nós temos o Davy Beslec, um companheiro de Cotalandra com nós também, e ele estava com um tribão. E se não tiveram alguma coisa, ele ficou muito curioso, ele ficou muito curioso, e ele voltou. E nós temos o Stéphane, que estava com Dolphins. Ele estava com uma família de Dolphins e uma banda de gente. Um pouco mais, mas ele estava com 41 quilômetros. E a distância de Venezuela a Roma, em verdade, está quase 27, 28 quilômetros. Mas agora eu coloquei o ponto A e ponto B, é corrente, é ola, é vento... Você já colocou o Romário para a minha chamada zero, mas o Romário me saquei na barra de cadera. Correto. Ah, mas falo nos bom? Ah. Great, great. Como é o Romário sinto o Romário com isso de Iron Man? É um momento muito emocionante. Quando eu cheguei, é o final. Porque nunca eu cheguei a distância. Então, quando eu cheguei, é o final. É um momento muito emocionante. É um momento muito emocionante. É um momento muito emocionante. E quando eu cheguei com um Iron Man, é algo que você quer sempre, não? Um, um... Romário... Romário... O Romário, que é o Romário beber mais tanto. O Romário? É um Romário, que é o Romário beber água. E tem um líquido especial para que tenha mais energia. Nosso é o líquido especial. Nosso é o líquido de minerais para que os músculos sejam bem. Porque se nós queremos beber água, O que é água que você quer? Bebe? Aham. Então agora, Bota soda para que você viaja. E a transcurso de um ano, O que é só que você quer beber água, O que é só que você quer beber água? O que é só que você quer beber água? O que é só que você quer beber água? Temos que beber água que nós beber, É só que precisamos comer hoje, O que é só que nós beber! Porque players, Com a bitch, 호 cigarettes, Bebe de nós, Com a이라는 que ele está olhando para poder ajudar a ganhar aqui. E há sim banks também. E esse tipo de ajuda não tem vivo, Então eu deixei algo especial para, Portanto, E Whoa é MR, Para nós substituir aquilo que nós perdamos. Vamos lá para o cinema. Para uma casa? Não, eu não estou a casa ainda, mas eu tenho parede então eu tenho um dia. Diz como? Se o momento correto não chegar ainda então eu vou passar no futuro. Agora, eu estou trabalhando em casa, então se eu vou para casa, eu estou com roupa e placa. Agora, eu estou trabalhando em casa, porque eu tenho um momento bonito para me lembrar. Fiesta, gente come, bolo, e a família não passa bom, então eu estou trabalhando aqui um par de tempo que eu quero. Romar, agora Romar está chegando a distância de Londres de Venezuela para Romar, você está cansado? Eu estou cansado, mas eu estou cansado. Mas eu estou trabalhando em casa, então eu estou trabalhando em casa, então eu estou trabalhando em casa. Eu estou trabalhando em casa, mas eu estou trabalhando com a água de vida. Então eu estou trabalhando em casa e eu estou trabalhando na segurança, então eu estou fazendo um sonho. Você sentiu um bombo, mas eu estou aprendendo de novo. Você sentiu um bombo? Você sentiu um bombo? Bom bom, mas eu estou aprendendo de novo. Então, eu estou trabalhando com a energia e eu estou tendo um dor, eu estou trabalhando em casa. Então quando a gente com certeza que a gente não dá, não dá, não dá. Ainda quando a gente faz isso, a gente não sabe, e aí você pode saber mais, então é um bom. Mas eu sou, senhor Alhambra, vocêfre o Kalam? Eu estou dizendo que a gente conhece muito bem e a gente aprende muito, nós não temos uma experiência de uma parte de Kalam, e por causa disso. Então, quando a gente está no centro, compreende? A gente está pequena, dentro da manhã. Então, a gente chega bem-bam. A gente chega com turbo-energia. A gente chega com turbo-energia. A gente fica bem-casa. A gente fica cansado. E a gente dorme toda a manhã. A gente chega com turbo-energia. Então, quando a gente está tremendo, a gente não se preocupa com pressão e nada. A gente fica cansado. E a gente fica cansado. Agora eu vou beber água também. Isso é verdade, não? Agora que a gente chega, eu vou botar a torta. Cortar. Vou te cansar. Que mal. Eu vou beber água. Mas eu vou beber mais com um bebê. Vou beber pouco a pouco. A gente chega com pouco. Com pouco. O que é que você conseguiu em vida? Eu sei. O que eu consegui, como deputista, como atleta, está chegando a... Um... 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 Até o dia de aves, eu noto que é o caso, mas acaba tudo me carregando, então eu estou quase conseguindo o status do World Championship, então o dia que eu consegui, eu vou começar a trabalhar como coach, e ajudar outra coisa, mas não a bolsa. Como triatlon coach. Certo, quando eu falo, se eu for um sonho, eu me ajuda a chegar e não quiser. Mas o time é platinho pra chegar, então você precisa ser satisfeita com o homem, então é. Porque eu tenho energia hoje, para chegar para os treinamentos ou foros desafios, e fazer o seu sonho se tornar melhor. para fazer o seu objetivo, para fazer o seu objetivo. Se você quiser um dia, ele me coloca um outro sonho, um outro objetivo para me achar. Mas eu vou dizer que nunca, sempre porque é mais. Sempre porque é mais leve, é possível de vida. Se você está correto, mas também não chega leve de vida, mas também é mais um attitude como eu. Eu sou Romar Ahrens, tenho três atletas de Aruba, eu me aconselho para todos os atletas de Aruba, para começar a fazer deporte, guarda como um corpo, um corpo extraordinário, não limita um mês, querida um mês, e sempre vai para frente. e sempre vai para frente. Wow! Tchau! 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 Tchau!